Oi pessoal, aqui é César Alves. Estou fazendo esse vídeo porque eu estou vendo as pessoas se atacando uma a outra com palavras, ou até palavrões, ou até querendo uma agredir a outra por duas questões políticas que elas não ganham nada em troca. Bolsonaro e Lula. Pergunta que eu faço para você. Quantos candidatos têm a pré-candidatura presidencial? Parece que existe só dois. Um chama o outro de genocida, o outro chama o outro de ladrão. A questão de quem roubou o país, estou rindo de vocês, que até foi eleito a senador pelo país, pelo estado dele, que foi Fernando Collor de Mello, que roubou cofre público. Esse roubou a nação brasileira. Outro que está rindo de vocês, Fernando Henrique, que estava vendendo a base de Alcântara. Então, pessoal, esse vídeo não foi feito para ofender você, seja petista, seja apoiadores de Bolsonaro, mas eu quero que você comente nesse vídeo que um país que o voto é obrigatório. Se você não votava, você paga a multa, que nunca mudou. Entrou vários presidentes e nunca mudou nada. Eu quero que você comente aqui. Quantos políticos têm a pré-candidatura presidencial? Porque no olhar de vocês tem só dois. Tem só dois, Lula e Bolsonaro. Então, analise bem, porque senão você vai estar andando no escuro, sendo a lanterna. Só isso que eu tenho que deixar. Valeu pelo apoio e pela força de estar visualizando esse vídeo.